No Vale do Mucuri, mandados de prisão, busca e apreensão relacionados aos crimes contra o patrimônio foram cumpridos pela Polícia Civil. O cumprimento foi registrado na cidade de Nanuque. A Alessandra que vai contar sobre isso. É muita confusão aí. Crimes contra o patrimônio, Alessandra. É isso mesmo, Nico. Foram dois mandados de prisão e seis de apreensão cumpridos pela Polícia Civil. Esses mandados tratam-se de medidas cautelares cumpridos pela Polícia Civil dentro de uma investigação sobre crimes contra o patrimônio que vem sendo cometidos lá naquela região, em Nanuque, em diversas instituições, inclusive numa clínica médica. Eles encontraram alguns pertences, foram recuperados alguns pertences, como objetos em cristal, também uma televisão de 70 polegadas e foram presos dois homens. Um de 31 anos e um de 61 anos. Polícia pegando firme com o pessoal lá dentro dessa operação. Inclusive, foram mobilizados 18 policiais civis, coordenados pelo delegado, o delegado titular da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, o doutor Luciano Lauton. Essa operação aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira, dando resposta aí à sociedade para esse tipo de crime, Nico. Tem que responder, né? Vai acontecendo um, dois, três, reiteradas vezes, a polícia tem que responder, né? É, pacificadora, né? Responsável pela sensação de segurança. Obrigado, viu, Alessandra? Sua informação aqui no UBG.